Bem-vindos, nerds e fãs de jogos! Eu sou o Ogro e aqui a gente vai dar uma passadinha rápida no Patch Notes que entrou hoje, ontem barra hoje, né? 18, 19, no Warzone, no Call of Duty Modern Warfare. Vocês podem ver que eu ainda tô baixando o patch, são 30 gigazinhos. Daqui a pouco esse jogo vai estar com 200 gigas. Fácil! 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 E aí a Activision tem novas coisinhas para a gente, beleza? Então, novos mapas, beleza? Novo mapa Hard Hat, nova experiência de Gunfight no Aeoslo... Como é que fala essa merda aqui? Aeo... Aeo... Aeo 9. Vai voltar o modo Quad pro nosso querido Saki. Cara, Saki eu acho um modo tão zoadinho, desculpa, viu, queridos? É... não é tão legal. A maioria da galera vai no modo Saki só pra upar as armas, ficar matando os coleguinhas, não quer coletar dinheiro, não quer nada, quer trocar ativo. E... pegue um novo look clássico para o Ghost na loja. Pegue na loja, como se você não tivesse comprado. Pega lá na loja, lá, pega lá na loja. Então vai ter novo look para o Ghost. Mas o mais importante de tudo. Ó, esse mapa aqui, ó, muito interessante. A gente já jogou ele no Modern Warfare 3, eu me lembro bem. É um mapa gostoso de jogar. É um... uma obra, um lugar de construções, né? Um campo de construções. E tem muito combate a curto alcance. Tem muita paredinha, tem muita entrada. Ele é todo seccionadozinho, né? Não tem muita... muita parte de... De longa visão, assim, desimpedida. O que impede praticamente sniper, DMR. É... Rifles de assalto nem são tão bons. Como é comum dos mapas de Modern Warfare 3. É um pouco triste isso. Os mapas de Modern Warfare 2. É... Habilitavam uma maioria... Uma gama melhor de armas, tá? Mas eu gosto desse mapa. Esse mapa é gostosinho. Não tem problema, não. É o Hard Hat. Vocês vão ver ele no jogo na... Nos próximos dias aí. O... Ale. Ale 9. É assim que fala? Ale. 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 É o próximo mapa de Gunfire. Fight. E vai estar disponível... É... Pro multiplayer aí nos próximos dias. Pra quem gosta só de Warzone, isso não importa. Tanto a gente vai falar do Gulag, tá? Mudanças no Gulag. Isso eu acho bem legal, tá? Dois updates chegaram no Warzone. Uma mudança no Gulag e um novo item. Agora, os players de Gulag vão ter acessos a rifles de assalto e submetralhadoras. Incluindo a K-47, M-13, Kilo, Han-7, Striker e mais. É... Interessante. Interessante. O que eu acho legal dessa mudança é que a Activision tá tentando. Através do estúdio deles, a Infinity War está tentando. Você nota que eles colocam muitas mudanças que são temporárias. Mexeram na caçada. Removeram temporariamente o helicóptero. Tudo bem por causa de bug. Vocês veem que eles estão tentando. Eles lançam um item aqui. Lançam uma arma aqui. Trocam as armas. Trocam a frequência de armas. Eles estão mexendo. Isso é legal. E eles escutam o feedback da comunidade. O que a comunidade chora. O que a comunidade reclama. Eles tiram. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Isso é uma tentativa. Honestamente, eu não sei se eu gosto mais da ideia do Gulag com rifle e submetralhadora do que com pistola, né? O time to kill de rifle e submetralhadora, quando você tem só 100 de vida, é multiplayer. Atualmente os servidores ainda tem packet loss, ainda tem lag. O tick rate dos servidores é baixo. Então é um pouco triste de trocar. Ontem, por exemplo, eu abri pra um cara, dei um tiro, voltei pro cover, eu tava atrás da parede, tomei um tiro e morri. E aí na tela dele eu tava claramente aberto. Então o descompasso entre a minha tela e a tela do oponente é claro, é gritante. Então eu não sei. Vamos ver como é que isso aqui fica interessante, fica disponível e como é que é a performance disso aqui. Talvez fosse interessante. Beleza, libera a K47, M13, Kilo, etc. Mas a pessoa começa com uma placa de colete pra ter um pouquinho mais de chance, um pouquinho mais de trocação. Viagem minha. E um novo item, a caixa de armadura está disponível em todos os modos de Warzone. Novamente, Infinity Ward e Activision tentando. Isso é legal. Novidades. Todo mês sem novidade. Então a caixa de armadura é similar à caixa de munições. Você dropa no chão e você e todo o seu esquadrão podem maximizar as suas placas de colete. Não que isso fizesse muita falta, porque colete é relativamente barato no Warzone. Você vai lá por 1.500, compra 5. Geralmente, todo o seu esquadrão tinha colete suficiente. Ainda mais agora com a mochila pra carregar mais armadura. Porém, isso aqui pode ser extremamente interessante nas fases finais do jogo, quando a gente fica sem loja. A safe vai fechando, as lojas ficam cada vez mais marcadas. Você fica cada vez mais difícil de fazer rotações e de fazer transições limpas. E você não consegue baixar um companheiro, ou não tem mais loja, ou aquela loja já está ocupada, é difícil você trocar, às vezes você quer marotar um pouquinho, está ficando sem placa, é difícil de trocar. Então se você tiver esse item no bolso, um dos companheiros de Warzone tiver esse item no bolso, você pode, sei lá, no meio da última safe, da penúltima safe, dar um reestoque inteiro no seu esquadrão, o que vai ser muito forte. Então é bem legal. Eles também estão colocando um novo modo, que é o Classic, o Battle Royale Clássico. O Battle Royale Clássico não vai ter loja, não vai ter contrato, não vai ter gulag. Você cai, pega arma, se morrer, morreu. É uma espécie de PUBG, tá? Não vai ter nenhuma dessas novidades. O que honestamente, eu acho que não vai fazer muito sucesso não. Deixe nos comentários aí, se todo mundo está comemorando esse Battle Royale Clássico. Eu gosto muito das mudanças que o Call of Duty Warzone implementou, beleza? Se vocês gostam desses tipos de discussão e de análise sobre os pets, deixe o seu like e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, nós temos lives diárias na Twitch também, twitch.tv barra jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho